Olá pessoal, eu sou a Ivone e hoje nós vamos falar sobre o alecrim. Essa planta é tão conhecida por muitas pessoas e hoje eu vou ensinar para vocês como está ir propagando as suas mudinhas de alecrim através da estaquia. As pessoas têm muita dúvida aí como fazer muda de alecrim, que não conseguem fazer. Eu aqui consigo fazer as mudinhas muito fácil, pessoal, e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço. Primeiro passo, você vai precisar de uma terra rica em matéria orgânica. Agora, se for plantar num vaso, tem que estar bem drenado. A terra do seu jardim, da sua horta, que você já tem aí, você acrescentar matéria orgânica nela vai ficar ótimo. A primeira coisa a ser feita, pessoal, você vai escolher um galhinho aqui, que vai ser a sua nova muda de alecrim. Não precisa ser um galho como esse aqui não, a pessoa vai lá e escolhe um galho bem grandão não, pessoal. Isso vai dificultar ainda mais na sua muda. Quanto mais menorzinha, melhor ainda. Outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Tem aqui em cima, está com galhinho verde, está vendo? Está clarinho. Esse já não é um galhinho bom para você fazer uma muda. Você tem que descer e escolher um que já esteja escuro, assim, ó. Um galhinho mais velho, vai estar mais forte. Vou escolher uma aqui para vocês estarem vendo. Ó. Esse aqui, ó. Ideal, olha. Primeiro, você vai tirar essas folhinhas aqui de baixo, ó. Vai tirar elas. Vendo, olha. Deixar assim, ó. Depois que tirar, você vai enterrar toda essa parte escura aqui, ó. A partezinha escura. Colocar no meu copinho. Depois de fazer isso, pessoal, você vai regar. Pode usar o seu borrifador. Você vai regar. Cuidado na rega, gente. Rega sempre pela manhã. Enquanto ela está assim novinha, que ainda não criou raiz, você pode deixar ela na sombra. Na meia sombra. Porque o alecrim, pessoal, é essencial que ele tome sol para poder se desenvolver bem. Se você não deixar o seu alecrim no sol, ele não vai se desenvolver bem. Pessoal, uns dois meses e meio depois, dois meses e meio, três meses, você vai ter uma mudinha de alecrim como esta aqui, ó. Essa daqui, tá vendo, ó? Foi feita com um pedacinho, uma estaquinha menor que essa daqui. Olha só como ela tá linda, ó. Essas daqui, você já pode tirar para fazer novas mudas se você quiser. Quanto mais menorzinha, melhor ainda. Como eu já disse, uma dica para vocês aí, o alecrim é essencial que ele tenha bastante sol durante o seu cultivo para você ter sucesso. Tem outra mudinha aqui, olha. Várias mudinhas de alecrim. Olha essa daqui. Todas já tem raiz, já. Com matéria orgânica, ó. No começo, assim como você plantou essa aqui hoje, no caso, você pode deixar ela lá no meio do seu canteiro de alface, lá no meio do seu canteiro, para você estar sempre regando ela, ela pega sombra e sol, sombra e sol. Aí você vai ter muito sucesso. Pessoal, essa é a dica de hoje para vocês. Quem gostou, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima.